Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu diria que é o mais gostoso de Guarulhos Eu sento rebolando, chamando seu mundo Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando Eu sento rebolando, chamando seu mundo Subo, 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 rebolando Eu sento rebolando, chamando seu mundo Pra sair, pra voltar Eu sento rebolando, eu sento rebolando Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Ai, eu diria que é o mais gostoso de Guarulhos Eu sento rebolando, chamando seu mundo Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Tu vai ser meu homem Hoje eu vou ser tua mulher, e tu vai ser meu homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, 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 sento Sento, 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 sento